Sejam muito bem-vindos ao podcast do Estrutura de Recones Brasil, meu nome é Bruno Garchagui. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Estrutura de Recones Brasil, meu nome é Bruno Garchagui. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Estrutura de Recones Brasil, meu nome é Bruno Garchagui. E por conta desse 15º lugar, a Holanda é considerada pelo índice como um país majoritariamente livre. E nesse mesmo índice desse ano, o Brasil ocupa a centésima décima quarta posição e por isso figura no rol de países considerados majoritariamente não livres. Então o que eu queria te perguntar, Marcel, baseado obviamente na sua experiência, quais são as diferenças, as mais marcantes que você verificou entre Brasil e Holanda no que se refere à ação empreendedora e à intervenção estatal na economia? De fato, a Holanda tem um ambiente empresarial muito mais livre do que o ambiente brasileiro. Basta começar vendo pela facilidade para se abrir uma empresa. Eu tenho empresa no Brasil e tenho empresa na Holanda, como lido com relações internacionais, mais especificamente entre empresas e governos holandeses, empresas e governos brasileiros. Eu preferi por essa solução de ter uma empresa aberta em cada país. A dificuldade em se abrir uma empresa no Brasil versus a facilidade em fazer o mesmo na Holanda é monstruosa. No Brasil foram meses, dezenas de assinaturas autenticadas, custos altíssimos, idas a diversas instâncias públicas até finalmente conseguir fazer com que a empresa começasse a andar. Na Holanda, em contrapartida, precisei de uma única visita ao Câmara Van Coop Handel, que é a Câmara de Comércio, digamos assim, holandesa, que centraliza todas as aberturas de empresas no país, para que eu abrisse a minha empresa. Foi necessário apenas meia hora, meia hora de espera, digamos, para ser atendido e outra meia hora para que a minha empresa fosse efetivamente aberta, com um único documento. Só a minha identidade foi necessária para abrir a empresa. Cinco dias depois recebi em casa papelado, mas antes disso eu já tinha o meu CNPJ de lá, que se chama o KVK, para ir até o banco, abrir a minha conta bancária em nome da empresa, se eu assim quisesse. Até porque a conta pessoal também poderia ser utilizada, segundo me informou o funcionário da Câmara de Comércio, e precisei pagar uma taxa de 23 euros. O detalhe, inclusive, é que nesse ano agora, aliás, no ano passado, de 2013, em virtude da crise na Europa, as aberturas de empresas individuais não necessitam mais nem de pagamento de taxa para que seja feito. Então, é uma facilidade muito grande que deixa o Brasil a anos-luz da Holanda na facilidade de empreender. Presumo que lá também você não precisou pagar tributos antes de iniciar a sua atividade, ao contrário do Brasil, não é? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Os tributos são pagos apenas, nesse caso é uma empresa individual que eu abri, e você paga tributos somente quando emitir nota fiscal, um tributo só de 21%, era 19%, mas subiu para 21%, também em virtude da crise, e depois, claro, quando eu faço a declaração do imposto de renda. Mas aí também há uma série de facilidades, os empreendedores que iniciam as atividades empresariais, os primeiros cinco anos têm uma série de isenções, inclusive o imposto sobre, digamos, o imposto de serviço, uma espécie do ICMS brasileiro, que nós temos que são cobrados nos estados, lá é o BTW. Se você tem um determinado faturamento anual no início das suas atividades e não chegou a atingir o limite mínimo no recolhimento dos impostos, você pode, inclusive, impulsar o valor. Você fica com o valor dos impostos que você recolheu dos seus clientes. Além disso, cada serviço que eu contratar de terceiros, e sobre os quais, claro, eu tendo aí de pagar imposto, esse mesmo imposto depois me é ressarcido de volta na hora que eu fizer a minha declaração. Então, é uma facilidade muito grande, não se paga imposto duas vezes, você paga imposto uma vez só, é muito tranquilo, e não é esse emaranhado tributário que nós vemos no Brasil, em que em uma empresa simples você começa pagando quatro, cinco, seis impostos para emitir uma única nota fiscal. Agora, quais são as principais esferas de atuação do empreendedor na Holanda, Marcel, que não dependem diretamente do governo ou que dependem menos aí na comparação com o Brasil? Você citou agora a questão da burocracia para você abrir uma empresa, né? Você saberia dar outros exemplos daquilo que faz parte da atividade empreendedora e que não há essa dependência extrema que nós temos aqui no Brasil? Eu acho que, em geral, as empresas, elas tendem a ter uma administração mais independente. Depois, nós vemos que o Brasil tem um grande número de empresas muito grandes, ou melhor, um pequeno número de empresas muito grandes e um grande número de microempresas, até pequenas empresas, mas nós não temos um grande número de empresas médias no Brasil. Mesma coisa em relação à nossa famosa classe média também. O Brasil é um país de extremos, nós temos grandes empresas que, para serem grandes, na maioria das vezes precisam se associar ao governo, e nós temos muitas microempresas pequenas empresas que vivem matando um leão a cada dia para poder sobreviver. Isso para não falar na nossa enorme informalidade. Na Holanda, a gente vê um ambiente empreendedor muito mais sadio, em que há um grande número de médias empresas, né? E isso, sim, faz com que a economia seja mais saudável. São empresas que não dependem realmente da atividade ou do Estado para existir, não precisam se associar ao Estado para se tornarem grandes, elas atuam dentro do mercado de forma praticamente livre. Enquanto a gente vê que no Brasil, no momento que uma empresa atinge o status de média empresa e quer passar a ser grande empresa, dificilmente ela vai conseguir fazê-lo sem ter contratos com o governo, sem ter isenções tributárias pedidas através de seus representantes, por exemplo, no parlamento, ao governo, para que aí sim possa finalmente se tornar grande. Agora, você chegou a ler ou ouvir críticas dos empresários ou até mesmo de indivíduos, pessoa física, digamos assim, sobre a intervenção estatal na Holanda ou não? Isso não é uma conversa comum como é, por exemplo, no Brasil? Como é no Brasil, não. Mas, de forma geral, o ser humano não gosta de pagar imposto. Acho que o ser humano não gosta de fazer nada que seja forçado a fazer, não é? E o imposto é algo, só há duas coisas certas na vida, a morte e os impostos. Nenhuma das duas coisas são coisas que um indivíduo gosta de ter de cará, não é? Tanto a morte como o pagamento de impostos. E na Holanda é a mesma coisa. Claro que existem momentos em que a gente ouve empresários reclamando. Nós pagamos muito imposto, inclusive agora, com o aumento dos 19% para os 21% sobre as notas fiscais na Holanda, foi uma grita no meio empresarial. Por outro lado, se percebe uma consciência muito maior do que é feito desse imposto. um debate muito maior também sobre as prioridades a serem adotadas pelo governo para a utilização desse dinheiro arrecadado em impostos. Eu acho que essa é uma grande diferença também em relação ao Brasil. Se nós virmos, por exemplo, vou pegar o exemplo da Suécia, que há poucos dias saiu a notícia de que Estocolmo recusou-se a sediar as Olimpíadas de 2022 porque teria outras prioridades. É evidente que a Suécia, ou Estocolmo em particular, tem dinheiro para fazer as Olimpíadas. Assim como também é evidente que o Brasil tem dinheiro para fazer a Copa do Mundo e o Rio de Janeiro tem dinheiro para fazer as Olimpíadas. Não é um problema de falta de dinheiro. O problema é de falta de prioridade. Estocolmo disse não. O prefeito de Estocolmo falou em entrevista coletiva que não usaria o dinheiro dos impostos arrecadados dos seus cidadãos e também, logicamente, das empresas para financiar os Jogos Olímpicos, pois haveria outras prioridades antes disso, incluindo educação, saúde, segurança pública. Enquanto isso, no Brasil, a prioridade foi fazer uma grande festa, enquanto os serviços mais básicos são incomparavelmente piores, os serviços mais básicos prestados à população brasileira, do que aqueles que são prestados pelo governo sueco ou governo de Estocolmo. Eu não tenho muita informação a respeito da Holanda, por isso que eu estou te perguntando umas coisas até bastante básicas, mas aqui no Brasil, que é o que você estava citando na comparação, existe uma coisa muito perversa, que é você justificar a própria incompetência do governo com o aumento da arrecadação, a criação de novos tributos, com a promessa de que aquilo vai sair de alguma forma. Existe realmente uma priorização diferente na Holanda de onde deve ser gasto o dinheiro público. É lógico que existem também, é um dos estados, do estado de bem-estar social europeu. Por outro lado, é um estado que tem economizado muito dinheiro nos últimos anos. Eu trabalhei dentro do governo holandês, e eu vi com os meus próprios olhos o processo de economia sendo feito no governo. Quem, aliás, governa o país hoje, o primeiro-ministro é o primeiro-ministro liberal, e eles têm cortado onde pode. Isso tem, logicamente, dado muito, tem encontrado fortes resistências também na sociedade, mas é um processo que parece ser consensual. Aliás, é consensual de que o governo, o estado é muito grande na Holanda e que precisa ser reduzido, sobretudo com o contexto da crise no continente europeu. Ainda com relação às críticas ao estado e ao governo holandês, Marcel, você conheceu, leu nos jornais, ouviu pela TV, austríacos, sejam professores intelectuais, fazendo uma crítica austríaca à política e à economia da Holanda ou não? Muito pouco. Existem grupos de estudos, inclusive de jovens, existe o Students for Liberty, por exemplo, também na Holanda, mas é extremamente reduzido. E isso, logicamente, me chamou a atenção. Eu acredito que a sociedade holandesa, ela tem uma base consensual muito forte, assim como também as sociedades escandinavas. Na Dinamarca, por exemplo, onde também morei durante um ano, eu entrevistei um professor a respeito justamente de como é que funciona ter tanta tributação num país e não ter defensores, digamos assim, de mais liberdade para o indivíduo, ou redução do tamanho do estado. Como é que funciona isso? Porque nós, no Brasil, temos uma visão, principalmente aquelas pessoas que estudam mais o ideário liberal, uma visão de que o estado é extremamente interventor e tem uma carga tributária altíssima. E na Dinamarca, na Escandinávia e na Holanda também, o nível da carga tributária é ainda maior do que, percentualmente sobre o PIB do que no Brasil. E o professor me deu uma resposta muito interessante que eu guardo comigo e vou guardar para sempre. Nesses estados que são menores, a Holanda tem 17 milhões de habitantes, na Dinamarca tem só cinco e é extremamente homogêneo, nesses países a visão é nós somos o estado, nós somos parte do estado. Enquanto, e aí a comparação foi dele justamente por, em virtude de a Itália estar passando agora por uma forte crise econômica também na Europa, enquanto na Itália, e aí vamos passar esse entendimento também para o Brasil, a visão é de nós versus o estado. Então seria Norte da Europa, Escandinávia, é mais uma visão, mas nós somos o estado, e por isso menos questionamentos em relação a essa grande arrecadação tributária, até porque os serviços prestados são muito mais eficientes, há muito mais transparência e menos corrupção, também nas órgãos governamentais, é bom lembrar isso. Enquanto em países como a Itália, ou vamos citar também o Brasil, a visão é nós versus o estado. O estado está nos roubando, o estado está nos tirando imposto, o estado não presta serviços públicos decentes, certamente não se formos comparar em relação a tudo aquilo que nós pagamos de impostos. Agora isso cria uma situação esquisita também, porque se há uma compreensão média de que, no caso dos países que você citou, baseado na resposta desse professor, o estado somos nós, para você operar qualquer tipo de mudança, é muito mais difícil do que em um país em que você tem a clara noção de que o estado te rouba mesmo. Aí você tem uma outra questão que é complementar, mas ao mesmo tempo contraditória, que nesses países a qualidade geral é maior, do que você tem no Brasil ou na Itália, por exemplo, qualidade de vida, estou me referindo, e você tem mais facilidade de empreender do que nos países em que essa contraposição entre indivíduo e estado é maior. Você consegue entender essa contradição ou não? Sim. Sim e não, porque, enfim, contradições são sempre complicadas para entender. Mas eu acho que para o Brasil, por exemplo, ou para outros estados que são menos homogêneos, ou que têm todo esse problema de corrupção no nível central, máquina pública enferrujada e pouco eficiente, a solução passa pela aplicação séria do princípio da subsidiariedade. E eu acho que isso que falta muito para o Brasil. Nós temos uma arrecadação de impostos centrado em Brasília, impostos, taxas, contribuições, enfim, como muito bem lembrar, de tributos, centrado em Brasília. Mais de 60% do que isso é arrecada em cada município, afinal, 100% dos tributos, ou praticamente 100% são arrecadados nos municípios, é lá que as pessoas vivem, 60% vai para Brasília. O correto seria que uma maior parte desses tributos permanecessem no nível local e no nível local as autoridades, os cidadãos mesmo, pudessem decidir a melhor forma de aplicá-lo. Logicamente, no caso dinamarquês, no caso holandês, é uma solução mais fácil, porque os países são pequenos, as populações são menores, e muito importante também, apesar de não serem federações, o princípio da subsidiariedade está presente na vida dos cidadãos. Cidadãos decidem muitas coisas nos seus municípios que não precisam ser decididas pelo nível central, pelo governo nacional. Mas você acha que é mais fácil você, por exemplo, reduzir ou eventualmente até abolir alguns impostos lá ou aqui, Marcelo? Porque no fundo eu queria saber se na Holanda, pelo fato dessa compreensão geral ser nós somos o governo, nós somos o Estado, se não seria mais difícil reduzir o imposto lá? Eu acho que não, porque a discussão no nível político passa pela redução de impostos, e aqui no Brasil a gente quase não ouve. A gente ouve alguns poucos políticos falando em redução de impostos, ou quando falam, falam durante uma campanha eleitoral, mas depois que chega o poder praticamente não ocorre. O que ocorre, aliás, é o inverso. E além de ocorrer o inverso, nós vemos muito pouco debate. E aí eu me refiro não a debate, não a essa questão demagógica que muitos usam, vamos debater com a sociedade, vamos criar um comitê, uma coisa. Não, eu falo, inclusive, debates na televisão, é uma mesa redonda com pessoas que entendam do assunto, que vão lá colocar suas opiniões, líderes de partidos de situação e líderes de partidos de oposição. O Brasil, um país praticamente, não tem oposição. Na Holanda, a gente vê direita e esquerda debatendo de forma civilizada, com argumentos, com coerência, com início, meio e fim, enquanto no Brasil o debate político é extremamente baixo, quando não no nível realmente de ataques pessoais entre os participantes do debate. Lá, a chance de se conseguir diminuir impostos é muito maior, porque eles realmente são reduzidos. Eu dei o exemplo há pouco do imposto que foi, do aumento que houve no imposto, digamos, do ICMS holandês, vamos traduzir para termos brasileiros, mas ele não foi sem discussão e eu posso ter certeza que ele logo vai ser reduzido outra vez e outros impostos e taxas são debatidos na televisão, em colóquios, em universidades, de forma extremamente profissional e trazendo ao cidadão, que tem consciência também do tanto que paga de impostos, informações claras, precisas e que permitam que o próprio cidadão tenha uma opinião bem informada a respeito do assunto. Eu não vejo isso no Brasil. É, porque 21% já é uma cacetada e 19% também já era muito alto, mas como você mesmo falou, e nós já sabemos que naquela região o governo é bastante guloso, mesmo que a cultura seja outra, os serviços sejam outros, o nível de intervenção na vida da sociedade mediante cobrança de tributos é muito alto. Ainda sobre a questão empresarial, qual a maior diferença, se é que ela existe, que você notou, entre o espírito empreendedor da sociedade holandesa e o da brasileira? Existe ou não existe? Olha, o holandês, ele é um cidadão empreendedor por natureza também, e que busca relações internacionais porque o país é muito pequeno. O território da Holanda cabe 200 vezes dentro do Brasil. Então, qualquer produto que seja criado na Holanda, ele dificilmente não vai, ou o empreendedor que criá-lo dificilmente vai deixar de ter a ambição de levá-lo para o exterior. Em relação à expansão do seu negócio, eu vejo mais uma diferença maior entre querer expandir internacionalmente o seu negócio na Holanda, é uma vontade maior do que no Brasil. O Brasil tem um mercado enorme, nós temos um país de dimensões territoriais muito grande, que todo mundo fala português, pouca gente fala inglês para poder se engajar em relações internacionais. Essa é uma diferença entre os dois países, bastante pontual até. Mas, em relação ao espírito empreendedor, eu acho que é muito parecido. Com um adendo, claro, de que no Brasil nós temos extremas dificuldades em relação à maior intervenção estatal em praticamente tudo que a gente quer fazer. Mas isso não tem a ver com o espírito empreendedor do indivíduo. eu acho que eles são meio parecidos, tanto é que ocorre também muitos negócios entre as duas partes, entre holandeses e brasileiros, e ambas as partes para que possam chegar a um acordo, a um negócio. Preciso entender bem como funcionam as engenharias econômicas de cada um desses países, incluindo aí o protecionismo eventual, por exemplo, no Brasil, para poder chegar a uma solução, digamos assim. Então, não acredito que haja grandes diferenças no espírito empreendedor do indivíduo. Por outro lado, as pessoas, logicamente, reagem a incentivos. E os incentivos no Brasil são menores para que as pessoas possam desenvolver o seu espírito empreendedor. E aí isso inclui, logicamente, tanto de concursos públicos que nós vemos no Brasil que prometem uma vida fácil para o cidadão, aliás, prometem e na maioria dos casos garante, e que faz com que muitos empreendedores ou pessoas que naturalmente empreenderiam acabando migrando para o setor público, por exemplo. Então, essa diferença se percebe, mas ela é muito mais, ao meu ver, aqui não falo baseado em pesquisa, mas ao meu ver, é muito mais em decorrência do ambiente e dos incentivos que esse ambiente gera do que de fato no espírito empreendedor da própria pessoa. Deslocando o assunto agora para a sua experiência acadêmica, Marcel, quais são as principais diferenças que você pode perceber considerando a sua experiência acadêmica aqui no Brasil, você formada em relações internacionais e o mestrado que você fez na Holanda? As diferenças são enormes. Eu vejo muito mais rigor científico num estudante europeu ou na academia em geral europeia do que brasileira. Lógico que eu não quero generalizar, nós temos mentes brilhantes no Brasil, pessoas muito boas, muito dedicadas, professores fantásticos em muitas universidades. Mas o ambiente geral brasileiro é extremamente pernicioso, especialmente nas áreas sociais. Ainda esses dias eu ri de um comentário do Olavo de Carvalho na página dele no Facebook em que ele dizia que não há nenhuma inteligência humana por mais possante que um curso de ciências sociais não possa destruir em algumas semanas de aula. É uma frase muito boa, mas aqui eu acredito que ele esteja muito mais se referindo ao ambiente brasileiro, afinal de contas é o objeto de estudo e dos comentários dele. no ambiente europeu a gente vê muito menos isso. O marxismo é tido praticamente, salvo por exceções menos dignas de nota, como uma teoria que não mereça, quase uma religião que não mereça grande consideração nos círculos acadêmicos, enquanto no Brasil é o que domina a academia, sobretudo, logicamente, nas áreas sociais. Agora, há pouco mesmo, quando eu estava comentando sobre o espírito empreendedor, eu disse, olha, essa é uma opinião minha, não está baseada em fatos ou em pesquisas acadêmicas. E isso é algo que eu vejo recorrentemente na Europa. As pessoas, mesmo as que têm títulos de mestre, doutor, enfim, têm muito mais critério ao emitir opinião sobre algum assunto e muito cuidado em dizer quando é opinião de fato ou quando é baseada em algum estudo, em alguma análise. Enquanto no Brasil nós vemos pessoas que têm um mestrado, um doutorado, têm o seu título mesmo de especialista e falando, emitindo opinião sobre qualquer assunto como se dele entendesse tudo e ainda ficando magoado quando você apresenta fatos para contrapor aqueles absurdos que são proferidos. essa diferença é abissal entre as duas formas de estudar. Com relação às aulas, programa curricular, bibliografia, pesquisa, orientação do estudante, né? O estudante rala e rala muito. A graduação, depois do tratado de Bolonha, ela passou a ter o tratado que vale para toda a Europa. Na Holanda, ela passou a ter três anos e o quarto ano é de mestrado. Em linhas gerais, é isso. Normalmente, um estudante que entra na graduação numa universidade não lanta, ele faz os três anos de graduação e depois ele se especializa, digamos assim, no seu mestrado. Mas o mestrado não é um mestrado de dois anos como é no Brasil, a menos que a pessoa decida fazer um mestrado, um Academic Research Masters, que aí é de pesquisa, realmente. Durante esse período do mestrado, porém, o estudante pode ter certeza que ele vai dedicar 40 horas da sua semana aos estudos. Ele vai ter quatro aulas de duas horas na universidade, mas, afora isso, vai ter que ler muito e, inclusive, fazer muitas análises qualitativas e quantitativas, no meu caso, eu fiz mestrado em ciência política, e realmente provar que sabe fazer aquilo para poder sair com o seu diploma na mão. Eu não fiz mestrado no Brasil, mas eu conheço de relatos da forma como são feitos estudos no Brasil e aqui, normalmente, o mestrado é de dois anos. O problema da diferença, e muitas pessoas têm o problema de revalidar o seu diploma no Brasil, o diploma conseguido no exterior, é que, na Holanda, a carga horária, além, a aula, fora dos períodos que você tem em classe, é muito mais pesada e, normalmente, o currículo é de um ano porque ele também é muito mais condensado e os temas, os tópicos são passados de forma mais eficiente. Essa impressão que eu ouvi, inclusive, de um professor universitário aqui da URGS, que é doutor por Chicago, que tem se deparado com esse tipo de situação na hora de revalidar o diploma. Ele vê que o curso é de um ano na Europa ou na Austrália, ele me citou o caso australiano, mas, analisando a grade curricular, ele simplesmente ele aparca todos os assuntos que deveriam ser aparcados no mestrado brasileiro, enquanto o mestrado brasileiro acaba tendo algumas disciplinas que são aquelas de, abre aspas, encher linguiça, que visam a dar um caráter mais formativo, um indivíduo, enfim, ou que tratam de temas que já deveriam ter sido tratados na época da graduação. Essa diferença foi bastante perceptível para mim, mas no momento em que conversei com pessoas que passaram por mestrados ou que conhecem o sistema aqui no Brasil. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço você, um abraço. Obrigado. Este foi o podcast do Estúdio de Comis Brasil. Meu nome é Bruno Um Chaggy, do Estúdio Tchau, tchau. Tchau.